Em julho de 1933, Salvatório Ferragamo entendeu que ele era um grande criador, mas tinha sido um péssimo administrador de negócios. Isso é muito importante, gente. O fato de você saber criar para todo mundo que me pergunta, Tietê, eu queria ter uma marca. O fato de que você sabe criar, que você tem excelentes ideias, não vem junto com a situação de que você seja um excelente administrador. É muito importante ter essa noção. E Salvatório Ferragamo aprendeu naquele momento que ele não tinha sido um homem de negócios. Logo, ele entendeu que ele precisava também conhecer a sociedade de Florença, conhecer quem seriam os supostos clientes dele ali naquela cidade. Salvatório Ferragamo prosperava. Começou com os seis, aos poucos ele foi crescendo, conseguiu uma sala na Via Tornabuone, onde ele não aparecia muito, só raramente, porque ele ainda respondia a todos os processos da falência. Até que em 1935, ele alugou a sala, duas salas no primeiro andar e uma loja no andar térreo do Palazzo, Palazzo, na realidade, do Palazzo Ferroni Spini, Spini Ferroni, que é o Palazzo, o Palazzo Prédio, né, gente? Que é o prédio onde até hoje é a sede da Companhia Ferragamo. Ele alugou e aí ele voltou a produzir. E qual a grande vantagem de falar o nome desse prédio? Esse prédio era e ainda é um dos mais antigos prédios de Florença. Isso deu a ele um prestígio sem igual, porque é lógico que um produto de luxo tem que vir junto com uma situação de luxo, uma situação de prestígio. Nessa época, ele voltou a exportar um pouco, mas em 1936, Mussolini cortou as exportações. Mussolini chegou lá no Ferragamo e o Ferragamo bateu o olho e falou, essa bota machuca o senhor. Vou dar um jeito. Sabia que Mussolini tinha um pé chato? Ele deu um jeito lá e fez uma bota para o Mussolini, que o Mussolini virou fã. E só usava as botas dele. Ferragamo fez sapatos e botas e calçados para várias pessoas dessas que foram muito importantes. A amante lá do Hitler, que virou mulher dele antes de se suicidar, a Eva Brown, só usava sapato Ferragamo. A Eva Perón, adorava sapato Ferragamo. Marilyn Monroe. Audrey Hepburn, que vocês sempre falam. Greta Garbo. Rodolfo Valentino. Vários nomes. É tipo, fala aí que gostava. Tá bom. Não, não é tanto assim, né? Mas era. Era realmente. Reis, rainhas, duquesa de Windsor, várias, muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Todas as estrelas, celebridades, políticos, todos gostavam. Era uma situação, pensa bem, uma situação que você tinha alguns ditadores no mundo e ao mesmo tempo várias monarquias, todos, sem exceção, eram clientes Ferragamo. A rainha-mãe da Inglaterra era cliente Ferragamo. Então, assim, vários, vários grandes governantes eram clientes Ferragamos. Imagina o cara, o meu cara, rapaz, os maiores ditadores do mundo são meus clientes. Não, mas os maiores reis também, né? É. E aí, nessa, ele conseguia ainda receber algum material durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que foi um período de grande escassez. E foi assim também, por causa dessas ligações, que ele conseguiu não perder a residência dele. Porque nessa altura do campeonato ele já morava em Fiesole, numa vila. Mas aí, os alemães falaram, tudo bem, você continua morando lá, mas você vai receber mais três famílias que não têm onde morar. Então, a casa dele recebeu mais três famílias que não tinham onde morar. E, de quebra, Mussolini falou pra ele, muito bem, então você vai fazer as botas do exército italiano. Então, tá bom. Mas, de toda forma, ele continuou, ele via seus empregados e até hoje, se você conversa com as pessoas que trabalham na Ferragamo, na Itália, eles realmente se consideram, sentem-se como parte da família. Ele realmente tinha essa preocupação em dar sustento pras famílias, ele tinha essa consciência desde lá daqueles seis. E aí, ele conseguiu levar adiante essa situação de guerra. Na ausência do material, da matéria-prima pra fazer os sapatos, ele um dia foi levar uma caixa de bombom pra mãe e aí, pegando o papel celofane, ele viu que o papel celofane era resistente. Aí, ele tentou fazer um furo com o dedo e ficou tentando romper e viu que ainda assim era resistente. E aí, logo em seguida, ele foi atrás de quem vendia celofane. Quer ver? Tem, inclusive, aqui nesse livro. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, já marcar esse aqui. Minha pesquisa. Olha, gente, que sensacional. Um sapato de amarrar com a parte toda de cima feita em trançado de celofane tingido. É um sapato de 1941. Toda essa parte aqui, que vocês estão vendo coberta, eram finas camadas de cortiça, que ele também passou a usar pra dar conforto, comodidade ao caminhar. Esse reinventar ou inovar dos materiais também fez com que ele usasse, talvez num close, ou depois tem fotos melhores, Marcos, você coloca. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo que aqui tem três camadas. Ele fez uma combinação de cortiça e ele foi preenchendo. Uou! Onde tinha o salto e depois pra dar comodidade e estabilidade, ele foi preenchendo. Até que ele criou o salto anabela, como a gente chama em português, wedges. Ele também criou a plataforma, sempre nessa busca de dar mais comodidade e conforto, buscando estabilidade. Outra coisa, também essa daqui data de 1947, dessa mesma ideia, essa daqui que se chama sapato invisível, sandália invisível, ela foi feita com fio de nylon, mas o protótipo também foi feito com celofane. Fazer tirinhas de celofane e aí a sandália invisível. Nosso celofane torcido dobrado fica muito distante. É, ele descobriu que sim. Ele analisava tudo. Ele verdadeiramente, como vocês podem ver nessa foto, ele se jogava no chão pra ver como funcionava. Essa sandália aqui que tem todo esse platô de metal e correntes de ouro. Esse salto, que ficou conhecido como salto gaiola, também foi dele. Aqui, olha, o que eu tava falando, o detalhe da construção do Anabella. Tá vendo aqui? Ele ia construindo, as coisas apareciam na cabeça dele e ele ia fazendo. Essa aqui, olha, essa aqui de novo, aquela sandália invisível que eu tava mostrando. Só que já com outro salto, um salto também desenvolvido por ele. Isso aí que foi na década de 30? 30, 40. Tudo por causa da escassez da guerra. Não tem aquele ditado, necessidade de fazer sapo pular? E esse cara pulava. Matéria plástica, tem uma foto belíssima dele, com esse sapato na frente. Ele faz a sola invisível. E aí ele foi, seguiu em frente. Bom, aos 42 anos de idade, em 1940, no verão de 1940, ele resolve que ele ainda não tinha se casado. E que a vida era muito sem graça, ele precisava fazer uma família, e que o tempo todo, desde os 9 anos, trabalhando. E aí, ele fala pras suas irmãs, que moravam com ele, pra sua mãe, que nessa altura do campeonato morava com ele também, que ele precisava arrumar uma esposa, uma mulher, casar-se. Não é que o irmão da mãe, aquele padre Alessandro, lá do início da nossa história, estava morando em Bonito, na cidade natal dele, na casa onde ele nasceu, e pra lá eles foram visitar o padre. Chegaram na cidade, todos, olha o Salvatore, que fazia o sapato, e tarará. Aí veio o médico da cidade. Ah, quanto tempo, não sei o que, lá, lá, lá. Ah, o senhor podia vir jantar conosco, essa noite. Ah, não posso. Aí alguém falou, não pode, porque ele ficou viúvo. Ah, e aí viúvo não sai. Mas vocês poderiam vir à minha casa? Aí ele falou, ah, pois não. Aí lá foi, todo a, toda a família Ferragamo jantar na casa do médico. E quando abre a porta, uma jovem fala, boa noite, fiquem à vontade, meu pai, me chamo Wanda, meu pai já vem. Ele se apaixona. Se apaixona, olha pra trás, pra irmã, fala assim, acabei de conhecer a mulher com quem eu vou me casar. O povo fala, ele sempre foi assim, né, gente, meio, pá, pum. Aí falou, cuidado. Aí falou pro padre, tio, eu vou casar com ela, eu tenho certeza, vou casar com ela. Calma, meu filho, você nem conhece, se você quer, não, eu vou casar com ela. No dia seguinte, já mandou, arrumou quem era a pessoa que podia levar, mandou um bilhete. Aí a menina foi e respondeu, é, cuidado, muito cuidado ao falar com meu pai, parece que o pai não, quer dizer, que pai que vai entender, né, gente, pelo amor de Deus. Conheceu, num jantar, já quer casar, o que que é isso? Ó, mandou a menina pra fazer uma viagem, pra uma escola lá, e aí não adiantou nada. Porque eles se conheceram em julho, se casaram em novembro. Foram felizes, tiveram Wanda com ele, tiveram filhos, eu não anotei aqui, a Fiamma. Depois a gente olha aqui, a gente anota pra vocês quantos filhos, coisa e tal. E foram muito felizes. O tempo passava, ele envolveu os filhos na empresa. Os filhos foram trabalhar. E aí, quando termina a Segunda Guerra, ele volta a exportar, mas dessa vez ele já tinha fincado o pé na Itália. Então, ele já era reconhecido como mestre sabateiro italiano, que tem a sua headquarter, a sua base, a sua casa mesmo em Florença. Ah, porque eu esqueci de contar. Qual é a história toda dele, dele ter quebrado? Quando o dono do imóvel, do prédio, Spini Ferroni, vê lá que ele tá lá, o cara faz o seguinte. Fala, ah, por que você não compra esse imóvel de mim? Ele fala, ah, tá bom. Vou dividir em não sei quantas vezes. Mas, com uma cláusula, se você atrasar uma parcela, você perde o imóvel. Ele apostou, desafiou. E, quando disse que, quando esse cara recebeu a última parcela, ele estava arrasado. Ele disse ao Ferragamo que não esperava e que ele devia falar mesmo, devia confessar que ele tinha oferecido o negócio, porque ele queria ganhar o dinheiro do Ferragamo, esperando que ele não fosse conseguir honrar com o pagamento. No entanto, até hoje, você pode visitar o Museu Ferragamo, a loja Ferragamo, a empresa, a sede da empresa é no Palácio Spini Ferroni. E o mais legal, que vocês sabem que eu curto uma história de amor, né? Então, no subsolo, tem o poço, um pedacinho assim do poço, onde Dante Alighieri, aquele escritor que se leveu à Divina Comédia, se encontrava com a amada dele, com a Beatrice, com a Beatriz. Então, realmente, é um edifício muito sensacional. Bom, a família cresceu em 1960, Ferragamo morre, Salvatário Ferragamo morre, no dia 7 de agosto, aos 62 anos de idade. Sua mulher, até 2017, foi ainda, quando ela veio a falecer, foi ainda... Ela faleceu em 2018. Também é uma coisa que eu tenho que checar e colocar aqui para vocês, hein? Ela ainda estava como... Ela ainda era presidente honorária, os filhos continuaram. E, por exemplo, Fiamma Ferragamo, filha do Ferragamo, ela criou uns sapatos que nos anos 80 e nos anos 90 foram, assim, um sucesso. Do que que eu estou falando? Eu estou falando do sapato Vara. Que é justamente o sapato com esse saltinho próprio para caminhar e com esse laço. Vale dizer uma coisa, gente, quando o Ferragamo começou a trabalhar, existia muito pouco tamanho de sapato. Ele desenvolveu mais e sempre, de olhar atento ao conforto, ele desenvolveu larguras. Essa largura aqui, que era o mais estreito, era o 2A, que hoje em dia não é mais fabricado. Para alguns países, eles fabricam o A. E aí, tem o A, tem o B, tem o C. Em largura. Ferragamo também faz meia medida, meio ponto. Então, você tem que pensar o seguinte, numa linha de produção, isso é muita coisa. Porque eu posso ter 36, vamos supor, A, B, C, 36,5, A, B, C, 37, entendeu? Isso é muito. Fiamma desenvolve os sapatos Vara. Esse aqui foi meu primeiro. Por isso que é meu xodó que eu trago guardado até hoje. E, olha, esse aqui, por exemplo, esse é um C. Esse é 7,5C. Esse é 7,2A. Olha a diferença da largura. Para mostrar para vocês, que às vezes vocês acham, ah, esse negócio tem enrolação. Não é. Não é enrolação. E já está bem encaminhado. Ah, sim. Isso aqui é sapato para você. Você investe, mas você bate a sola. Não é sapato para ficar em pé. É sapato realmente para comodidade, para andar. E aí, a sapatilha virou o diminutivo de Vara. Ela se chama Varina. Outra criação da fiamma foi o gantino, que é justamente... Ah, tem aí. Yogi, pega pra mim. Tem uma pulseira que dá para ver direitinho o gantino. Essa fivela que a gente conhece hoje em dia, olha, Marcos. Ela é a combinação de dois gantino, que é o que eles chamam. Que é uma criação também da fiamma. Olha. Porque muita gente acha que, às vezes, um monograma, uma coisa assim, né? Quem criou foi a filha dele. A fiamma. A partir de então, eles fizeram toda uma linha, né? A partir dos anos 70, 70, 80, 90. Eles passaram a ter uma linha, que também foi uma filha que realizou. De lenços de seda. Então, eles passaram também a trabalhar o couro e a seda em vestuário. Hoje a Ferragamo conta com vestuário masculino e feminino. Além dos acessórios. Gente, confirmando. Wanda Ferragamo morre em sua casa, em Fiesole. Ou seja, eles continuaram com a mesma casa em Fiesole. Fiesole é uma cidadezinha na encosta de Florença, pertinho de Florença. E ela morreu aos 96 anos, eles tiveram seis filhos. Ela morreu do 19 de outubro de 2018, ano passado. Eu queria compartilhar com vocês algumas cenas muito interessantes da obra de Ferragamo. Contava o Ferragamo que a Greta Garbo chegou uma vez na loja para consertar uma sandália de corda. Entra na Itália e encomenda 70 pares de sapato. Ele tinha uma outra celebridade, estrela de cinema, que ela detestava usar o mesmo... Ela detestava sapato sujo, mas detestava limpar sapato. Ela achava um nojo tocar em sapato. Então, em um mês, por exemplo, ela encomendou cinco sapatos. Ela usou cinco sapatos. Porque ela usava sapato, sapato sujava, ela parava de usar. Passava adiante. Outra coisa que também era muito comum, e ele aprendeu a fazer rápido no cinema, era tingir os sapatos. Então, ele fazia assim, seis sapatos, todos brancos. Aí o diretor falava assim, corta-o. Ele conseguia tingir um par de sapatos em 15 minutos. Ele chegou a essa capacidade. Gente, a gente está falando de 1920. Gente, porque vale lembrar que em 28, ele já estava de volta na Itália. Então, é realmente muita tecnologia. Olha aqui a Fiamma, que a gente estava falando dela. Ela seguiu os passos do pai. Pontos importantíssimos que a gente não pode esquecer. Que a gente comentou aqui. Essa era a sandália que ele fez. Que ele fez, não. Que a Evita Peron escolheu. Ele já tinha. Ele não criou para ela. Mas é a sandália de Eva Peron. Aqui o pêndulo que eu comentei com vocês. E ele analisando o pé da cliente. Como eu comentei também, ele analisava a curva do pé. Sempre o conforto é muito importante. Foi o primeiro a lançar sapatos para andar. Como um modelo de sapato. Walking shoes. Olha, ele dizia que os pés mais bonitos e mais perfeitos. Eram da duquesa de Windsor e da Mary Pickford. Falava que o da Audrey Hepburn era um pé de aristocrata. Um pé longo e muito estreito. Como a gente tem de falar de todas as nossas grandes celebridades. A gente não pode esquecer da Carmen Miranda. Que foi importantíssima para o cinema. E essa é a plataforma que ele desenvolveu para ela. A plataforma também, ele acreditava ser criação dele. E depois, ele descobriu que tinha sido achado em alguma escavação na Itália. Uns sapatos que tinham esse modelo. Ele fala, e eu pensava que eu tinha criado isso. Essa Maharani, ela... Indira... Indira Devi, uma Maharani. Maharani é a mulher do Marajá. Ela encomendou a ele... Olha que linda essa sandália. Ela enviou as pedras preciosas. Esse é o protótipo. E ele fez essa sandália em 1938. Para ela. Com pedras verdadeiras. Fica no museu... No museu não. Fica no prédio. Na sede da Ferragamo. Uma vitrine. A gente... Até coloca a foto depois, Marcos. Deve estar numa qualidade não muito boa. Que eu tirei do meu celular. Mas fica lá na vitrine o protótipo dessa sandália. A sandália é invisível. Que a gente comentou. Ele sempre gostou muito de trabalhar com... Com plástico. Com plexiglass. Com tudo isso. Com fio de nylon. Para Audrey Hepburn. Em 1958. A patente é de 20 de junho de 1958. Ele criou esse par de sapatilhas. Quem é fã da Audrey Hepburn? A galera pede muito pra gente falar dela. Pois é. E ainda está em produção. Então quem é fã da Audrey. Pode ir lá comprar. Que você vai ter um sapato igualzinho da Audrey Hepburn. Olha ele com as formas. Que ele desenvolveu. Greta Garbo. Sofia Loren. Olha. Rainha da Romênia. Rita Hayworth. Cada uma ele descrevia o pé. Marilyn Monroe. Evidentemente. Depois a gente dá. Incrível. Incrível, né? E aí a gente não pode deixar. De mostrar um sapato que foi muito importante. Que é... Ah, aqui a foto dele com a sola invisível. Que a gente comentou. Que é essa sandália daqui. Que ele fez várias camadas em cortiça. Forrou-as com camurça colorida. E tiras em couro de vetela dourado. Que foi... Ele apelidou de sandália rainbow. Para a Judy Garland usar justamente no Mágico de Oz. O sapatinho vermelho da Judy Garland. Também no Mágico de Oz. Foi feito por ele. E aí... De novo, desculpa a qualidade. Mas a foto deve ficar meio assim. No Instagram do Alessandro Michele da Gucci. Ele colocou essa sandália como inspiração para o último tênis. Que ele também deu o nome de Rainbow. Que ele criou para a Gucci. Então, gente. É uma pessoa e muitas inspirações. Muitas criações. Um número enorme de modelos. Até hoje existem protótipos que não foram desenvolvidos. Inéditos. Existem... Depois vocês mostram mais as imagens. Existem peças que se inspiram. E aí são recriadas. E por fim... Eu não poderia deixar de ler a dedicatória... Desse livro maravilhoso. Que é a autobiografia. Que ele dedica... A Wanda. Que eu... Procurei em todo o mundo. E que eu encontrei... Na minha cidade natal. E a todos vocês... Que caminham. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. A gente se encontra aqui... No próximo vídeo. No próximo... Descomplicando a Moda. Deixa seu comentário. Dá like. Conta para os amigos. Beijo. Então... Tchau. 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 Amém. 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 Amém.